Fala comunidade cachorreira, o cão de vocês conhece um ponto de referência? Eles têm um ponto de referência? Não estou falando do canil, não estou falando da caixa de transporte, não estou falando sobre o comando pica. Estou falando de um local específico, como esse que eu estou sentado. Não precisa ser necessariamente mais alto, mas é um local específico que o cão conheça. Nesse vídeo eu vou falar sobre o comando lugar, quais os benefícios, como aplicar no dia a dia o passo a passo de como ensinar o cão o exercício lugar. Ficou interessado? Então já deixa o seu gostei, vem comigo. Meu nome é Douglas Bernardo e nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como criar esse exercício e como aplicar isso no dia a dia. Vou trazer exemplos do cotidiano que você pode aplicar o exercício lugar. Ele é muito útil e tenho certeza que você vai concordar comigo, então vamos lá. Como eu comentei, o exercício lugar é diferente do exercício canil, é diferente do senta, é diferente de caixa de transporte. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que esse camarada aqui conhece os três exercícios de forma distinta. Ele conhece o que é canil, ele conhece o que é lugar e ele conhece o que é caixa. Todos de forma distinta. A ideia desse exercício lugar é criar um ponto de referência para que o cão saiba para onde ir quando solicitado. E a permanência dele nesse local especificado, isso vai depender com o passar do tempo, de quanto você treina para que ele fique mais tempo nesse local. Mas afinal, qual é a finalidade desse exercício? Vou mostrar como isso aconteceu já na prática. Atendi uma vez um casal, eles tinham uma sapataria no centro da cidade e eles tinham uma pitbull que convivia com eles na loja. Mas ele queria que quando chegasse alguém na loja, o cão ficasse por ali, que não fosse interferir, que não fosse interagir. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de cachorro, era uma pitbull. Então, para evitar qualquer situação de desconforto com o cliente, ele queria que a cachorrinha não fosse interagir com as pessoas. Nesse caso, como ele tinha uma sapataria, trabalhava com consertos de sapato, ele tinha alguns materiais. Então, eu elegi naquela situação duas placas de EVA para se transformar no exercício lugar. Duas placas por quê? Porque era uma loja comprida. Ela não era muito larga, mas era comprida. E nem sempre ele estava num ponto definido. Então, em dois pontos da loja, eu coloquei essas placas de EVA e ensinei para a cachorrinha o comando lugar. Então, toda vez que chegava algum cliente, ele solicitava apontando o gesto que eu utilizo para o lugar, é apontar. Indicava o lugar que ele queria que ela ficasse. Então, ele chamava o nome dela e apontava o lugar para onde ela ficaria deitada enquanto ele atendesse, durante o tempo que ele estivesse atendendo esse cliente. E funcionou muito certo. A gente mostrou para aquele cão que quando chegasse algum cliente, ele apontaria para algum lugar e ela teria que ficar para aquele lugar que ela já conhecia. É um exercício que foi ensinado. Então, ele apontava para o lugar, falava o nome lugar e ali ela permanecia. Talvez com o tempo ela já tenha até, inclusive, identificado. Eu não tenho essa informação. Mas ela, com o tempo, com o passar do tempo, a gente segue essa rotina de chegou o cliente, eu aponto para algum lugar e o cão tem que ficar ali até ser liberado. Provavelmente, com o passar do tempo, quando entrava algum cliente, ela já automaticamente direcionava para aquele lugar. Mas eu me lembro bem porque foi uma situação que se adequou à realidade daquele casal. Em outra ocasião, tive um cliente que ele tinha dois pastores alemães. Então, ele queria que quando ele chegasse em casa de carro, quando ele parasse o carro para abrir o portão para entrar dentro da garagem, os cães se posicionassem de forma com que ficassem vigiando ele durante a entrada do carro. Então, o que eu mostrei? Como eu comentei, o lugar vai depender da situação, que se encaixe na realidade de cada pessoa. Nessa situação, eu elegi o último degrau da escada, era um degrau um pouco maior, a ponto de caber dois pastores alemães. Então, o que aconteceu? Eu ensinei o comando lugar para aqueles dois cães, e quando eu falava lugar, eles se posicionavam um ao lado do outro, naquele degrau da escada, no último degrau. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Eu chegava, apontava lugar, solicitava o lugar, apontava, abria o portão e entrava com o carro. O que aconteceu com o passar do tempo? Condicionou. O cão sabia que ia ser apontado, ia ser solicitado o lugar. Então, quando o carro chegava, já na frente da garagem, abria o portão, os cães já automaticamente se direcionavam para esse lugar. Claro, não é o exercício de impedir o cão que fuja pelo portão. Já comentei, esse exercício, ele é para indicar um lugar específico para o cão ficar. Ensinar o cão a ir para um lugar para poder abrir o portão e fechar, nunca vai ensinar o cão a não fugir pelo portão. Então, os cães aprenderam a não sair pelo portão, e ao mesmo tempo também aprenderam concomitantemente, ensinei o limite espacial e ensinei eles o exercício e o lugar. Porque nem sempre eles sairiam com o carro. Então, o cão tem que entender que não pode fugir pelo portão. São exercícios distintos. O cão aprender o exercício e o lugar não significa que ele vai entender que não deva sair pelo portão. E sobre fugas pelo portão, eu tenho um vídeo, eu vou deixar ele fixado. É um vídeo que explica o passo a passo de como ensinar o cão a não fugir pelo portão. E outra ocasião, essa bem mais comum, essa é realmente, eu costumo utilizar bastante ela, é criar um ponto de referência para quando a gente vai sair de dentro de casa, ou sair do apartamento. Por quê? Voltando. O cão, ele tem que entender que ele não deve sair pela porta sem convite. Porém, quando a gente vai sair, muitas vezes, ele cria essa expectativa de que vai sair junto. Então, ele já vem, se antecipa, às vezes, se for um cachorro grande, ele se projeta na frente da porta, acaba ficando um pouco incômodo. Então, o que eu faço nessa situação? Crio um ponto de referência. Pode ser o sofá, que geralmente é o sofá. Fica na sala, a porta de saída também fica ali próximo. Então, eu utilizo muito o sofá como ponto de referência. Mas pode ser a caminha, pode ser, enfim. Isso se encaixa, como eu comentei, ao layout do lugar, à realidade de cada um. Então, normalmente, o sofá fica muito próximo da porta e eu utilizo o sofá como um ponto de referência. O processo é o mesmo, o sentido é o mesmo. Por que eu não uso fica? Já comentei também no vídeo sobre fica, por que eu não gosto de utilizar o fica quando eu vou sair pela porta. Por quê? Porque o fica, a ideia do fica, é o cão ficar até a gente retornar e liberar ele. Convidar para ele sair daquele local. Esse é o exercício fica. É ficar até ser liberado. E quando a gente pede fica, sai pela porta, fecha a porta, o fica fica confuso, não fica? Então, por isso, não gosto de utilizar o fica, porque o fica, realmente, o cão tem que permanecer naquele local. Se eu utilizo o fica nessa situação, quando eu fecho a porta, deixa de fazer sentido aquele exercício, então o fica não é de verdade. Nessa situação, quando eu quero sair de uma forma mais cômoda, claro, antes eu sempre ensino o limite espacial, não sair sozinho pela porta. Mas, para se tornar mais cômodo no dia a dia, eu ensino o lugar. Induz o cão a, eu escolho um lugar, defino um lugar, e ensino ele a permanecer lá, até eu sair pela porta. O fechamento da porta, então, é a liberação para ele sair daquele local. Mas existem inúmeras funcionalidades, inúmeras aplicações. Pode ser utilizado na hora da comida, já criar um local, novamente, por comodidade. Cria um local para refeição, então o cão já se coloca naquele local para receber visita. A necessidade surge com a situação. E para o togo, eu uso este local que eu estou sentado, é o lugar, é um exercício que ele conhece. Como eu comentei, quem me acompanha sabe que ele identifica esse local aqui. Eu uso para quê? Para gravar, eu uso para novos exercícios, para várias coisas. E nesse momento, eu vou utilizar, juntamente com, para quem não conhece, o meu estrelo, o togo, não sei se ele está aparecendo aí embaixo, mas ele está aqui me olhando, esperando alguma coisa, né camarada? Então, esse cara é o togo, meu estrelo, e ele vai auxiliar vocês a mostrar como ensinar o lugar para o seu cão. O passo a passo de como ensinar o exercício lugar. Vamos lá? Primeira coisa, defina o local. Digamos que eu tenha definido esse espaço como o lugar que eu elegi para ser o lugar. Detalhe importante, precisa ser no seu laboratório. Mas o que é laboratório? Laboratório, já comentei em outros vídeos, é aquele local que não possui muitas interferências, que a gente não precisa ficar competindo a atenção do cão. Então, para todos os exercícios, na verdade, para a maioria deles, a gente, é o ideal que a gente sempre esteja num ambiente neutro, sem interferências, sem distrações, que o cão já conheça, que ele já se sinta seguro. Enfim, definir o local, definir o local dentro do laboratório, defina também a moeda de troca, recompensa, o reforçador. Seja industrializado, seja natural, mas precisa ser algo que faz acelerar o coraçãozinho do seu cão. Como de costume, vou utilizar a própria ração do togo para demonstrar. Já é o suficiente para mostrar todo o processo, todo o passo a passo de como eu ensinei o exercício e o lugar. Então, definido isso, temos alguns equipamentos que podemos utilizar, que é uma guia, se for um pouco mais longa que essa, um pouco melhor também, mas pode ser assim, curta, e uma colheria ou um colar. Não está pronto ainda. E antes de começar, eu já bati várias vezes nessa tecla, eu vou fazer, inclusive, um vídeo sobre isso, que eu preciso fazer, porque é muito importante. Do que eu estou falando da caixinha de emoções? Antes de iniciar qualquer interação com a função de educar o seu cão, pegue todas aquelas emoções que possam interferir negativamente no treino, coloca numa caixinha, reserve e só busque novamente no final do treino. É importante que a gente aja somente com inteligência emocional durante os treinos. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem o interesse, acredito, de ensinar você mesmo esse exercício para o seu cão, para o seu cachorro. Então, nesse momento, você precisa vestir a camisa do educador, a camisa do professor. Ensine. Não basta somente cobrar. Tenha paciência, tenha sensibilidade. Cada cão evolui com uma velocidade diferente. Identifique a sua... Não. Identifique a velocidade de aprendizagem do seu cão e paciência. Saber o que fazer vai trazer sucesso. Combinado? Eu elegi, então, esse local, essa plataforma que eu estou devendo o vídeo ainda para ser o lugar. Para ser o local em que eu vou definir como lugar para o togo. Primeira coisa. Petiscos nas mãos. O que eu vou fazer? Eu vou induzir o cão. É importante que o cão não fique preocupado em estar nesse local. Então, eu vou partir do pressuposto que o seu cão conheça, que já esteja ambientalizado com o lugar, que esse local não ofereça insegurança para ele. Porque senão serão dois trabalhos, dois desafios. Primeiro, desensibilize o seu cão. Ele tem que gostar de ficar aqui, não ficar preocupado com o lugar. Às vezes, a pessoa quer que o cão fique em uma plataforma e o cão tem um pouco de insegurança em cima daquele local. Então, primeiro, desensibilize. Vou partir do ponto de que isso já aconteceu. Vou tirar o togo daqui para mostrar o caminho. Vou induzir ele e vir para cá. O que eu faço? O que você vai fazer com o seu cão? Lembra a forma correta de segurar o petisco? Polegar, palma da mão, conduza o seu cão a ir para o local desejado. Botou uma pata? Premia. Botou uma pata? Premia. Porque nem sempre é tão rápido assim do cão. Bom, como o togo já conhece esse exercício, então, é mais fácil. Mas com o seu cão tem que seguir, subir degrau por degrau. Vamos induzir novamente. Induz o seu cão. Botou a pata? Premia. Repita. Repita até ele conseguir botar as quatro patas. Colocou as quatro patas em cima da plataforma, em cima desse local desejado, seja um tatame, seja, enfim, já comentei que pode ser qualquer coisa. Ele indo de forma tranquila quando você conduz, quase de forma voluntária, o que a gente faz? A gente insere o gesto. O gesto para o lugar é o dedo apontado. aponta para o lugar e aí começa o desenvolvimento. Então, aponte para o local e conduza. Eu usei na mão esquerda, mas vou fazer de novo para fazer a coisa certa. Estou com o petisco, ele vai seguir a minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou apontar e vou conduzir o cão até o lugar. Faça isso, repita isso inúmeras vezes. Até o cão ir de forma voluntária. até você chegar nesse ponto aqui de apontar para o lugar e ele começar opa, eu sei para onde eu tenho que ir. Eu tenho que subir naquela plataforma, eu tenho que subir naquele tatame, eu tenho que ir para aquele local designado. Conduz o seu cão, condicione esse comportamento, ele precisa enxergar o dedo apontado e já se antecipar, começar a se antecipar para subir aonde a gente está ensinando ele. o exercício lugar. Então, próximo passo. Qual é o próximo passo? A gente dá nome a esse exercício. Já comentei em outros vídeos por que eu utilizo o gesto para praticamente todos os exercícios, porque o gesto generaliza. O meu dedo apontado é muito parecido para o seu cão com o seu dedo apontado ou com o dedo de qualquer outra pessoa apontada. diferente da minha voz, diferente da sua voz, da sua pronúncia, da velocidade, do timbre, enfim. O nome do exercício sempre é diferente quando falado, de pessoa para pessoa. Então, o gesto ajuda a generalizar. O gesto ajuda o cão a entender que qualquer lugar, qualquer pronúncia de lugar significa a mesma coisa. Então, o gesto está feito. agora o que a gente faz? Vai dar nome ao exercício. E lembrando, já falei também sobre isso em outros vídeos. Quando o cão já entendeu que isso aqui significa lugar, se a gente apontar o dedo, ele já sabe o que fazer e o que a gente for falar nesse momento entra por aqui e sai por aqui. Então, o que a gente vai fazer quando o cão já tem essa ideia do que significa? A gente vai falar lugar e aí vai apontar. lugar dá um segundo e aponta. Fala o nome do exercício, espera um segundo, se precisar, ajuda o cão, vai conduzindo, crie pequenos desafios, vá criando pequenos desafios para que ele entenda. Ah, depois que eu ouvi essa palavra, eu preciso ir para aquele lugar. Lugar com o tempo, ele vai ouvir a palavra lugar e vai vir automaticamente para cá. Bom, ensinamos o exercício lugar. O cão já entende o que é lugar. O que a gente precisa fazer? Ganhar espaço. Fazer com que o cão vá até esse local designado, mesmo que a gente esteja um pouco distante. E aí, eu vou dar uma dica que merece no mínimo um gostei. Se você não deixou, lá no início o seu gostei, esse é o momento. Uma dica valiosa, eu duvido que você já tenha ouvido essa dica em algum outro vídeo, mas o exercício lugar, ele precisa ser premiado no lugar. Como assim? Vou mostrar. Vou pedir o exercício lugar, foi para lá. Se eu premiar em mim, o que eu vou mostrar para o cão? Eu vou mostrar para o cão que o exercício lugar é vir até a plataforma e voltar até a mim para receber o prêmio. Se a gente começar a fazer isso durante a fase de aprendizagem, a gente vai mostrar para o cão que o exercício lugar é ir até esse local e sair para receber o prêmio. E não é isso que precisa ser feito. Por isso, essa dica já vale um gostei, já vale uma inscrição também. Vale uma inscrição. Aliás, para ensinar esse aqui, eu tenho um vídeo que fala sobre o uso do clicker. Você pode utilizar o clicker para trabalhar o exercício lugar. Eu não mostrei, já me cobraram, mas eu não mostrei como eu carrego o clicker. Eu só mostrei qual é a funcionalidade. Eu tenho um vídeo sobre o clicker e eu estou devendo o vídeo de como carregar o clicker, como fazer o clicker ter sentido para o cão. Então, se você se interessou, se você quer saber como carregar o clicker, esse é o momento também de se inscrever e ative o sininho que o YouTube mesmo se encarrega de te avisar quando eu publicar esse vídeo. O clicker também é interessante para essas situações. Mas lembre-se, sempre recompense o cão no local onde é o lugar. Sempre recompense para a gente não criar aquela ideia de que o lugar é ir e voltar. E assim a gente tem, a gente montou, a gente ensinou, a gente deixou claro, repetiu. Tenho certeza coisa que você passou pela fase pedagógica, que é ensinar, passou pela fase de condicionamento, que é fazer com que o cão faça isso sem pensar. Sempre comento sobre dirigir, que a gente não precisa pensar, ah, agora eu tenho que acelerar quando abre o semáforo. A gente simplesmente faz porque a gente aprendeu, a gente não precisa pensar, então isso tem que acontecer com o cão também. Ele tem que ouvir o lugar e não pensar se existe recompensa ou não, ele simplesmente tem que ir até o local desejado. Então a gente ensinou, condicionou, e aí talvez você esteja me perguntando, tá, e a guia? Em que momento eu utilizo a guia? A guia a gente utiliza na fase em que a gente vai dar um pouco mais de responsabilidade para o exercício, na fase de amadurecimento. Por quê? Porque a gente vai criar agora uns pequenos desafios. Eu vou largar, ele está com colar de elos aqui, então eu vou só prender ele, não vou nem travar. só para demonstrar o que que eu vou fazer. Eu vou tirar ele do lugar, bora cabeção, isso, eu vou pedir o exercício, lugar, muito bom, eu vou premiar, toda vez que a gente insere uma nova informação, lembre-se, sempre facilite. eu vou agora então dificultar para o meu cão. Aí não, né, cabeção? Vamos colaborar. Lugar. isso, muito bom. O que que eu fiz? Bloqueei o erro dele. Ele saiu do lugar, claro, que aqui eu sacaneei meu cachorro, né, porque ele não quis sair, ele já passou por essa fase. Mas o que que eu quero mostrar? Depois que o cão entendeu o exercício e o lugar, a gente dificulta, a gente cria interesses fora daquele espaço, se ele for sair, você limita. Eu vou induzir para mostrar como você vai fazer para facilitar para o seu cão. Vou criar um interesse, vou premiar ele aqui e vou criar um interesse mais adiante. Ó, coloquei alguns, algumas rações ali, eu criei essa atenção. Digamos que ele tenha saído do exercício, digamos que ele tenha me desafiado, saído do exercício. O que que eu vou fazer? Mantenho a atenção, eu não levo ele com a guia, eu mantenho atenção, eu vou repetir. Se ele não for, eu induzo, eu ajudo o cão. Então eu vou pedir lugar e quando ele começar a ir para o lugar, eu alivio a guia. Essa vai ser a comunicação. Isso vai fazer com que o cão amadureça o exercício. Então pode ser um peitoral, pode ser uma coleirinha. Tanto faz. Os dois dão certo, a coleirinha é melhor, mas o peitoral nessa situação também cria essa obrigação. Quer ela comer? Então vai lá. Ele estava olhando ainda fixado ali para a comida. Então, assim você cria, assim você condiciona e assim você amadurece o exercício lugar. Eu vou tirar a guia dele e vou pedir para ele deitar ali e vou fazer algo que mostra que realmente o cão entendeu. Que a gente não precisa apontar, a gente não precisa ajudar o cão. se for criado dessa forma, se seguir esse passo a passo. Eu vou pedir para ele deitar aqui. Togo, vem cá. Deita. Isso. Eu não vou apontar. Eu simplesmente eu vou falar, eu vou olhar para lá para ele não me ver. Eu vou falar o exercício e ele, provavelmente, vamos torcer que sim, vai imediatamente para o local. Togo, lugar? Perceba, então, ele sabe o que significa lugar, a palavra lugar. E como isso aconteceu? Dessa forma, exatamente dessa forma. A gente ensina, a gente condiciona e a gente amadurece o exercício. E o tempo de permanência, o tempo de permanência aqui em cima vai depender de quanto você se dedica. Por quê? A distância, a distância e o tempo que ele vai permanecer ali em cima, isso é amadurecimento. Você tem que treinar isso. Para que isso aconteça, você precisa se dedicar, dedicar o seu tempo, a ensinar a ele que ele tem que ficar, permanecer um tempo aqui em cima e a gente vai se distanciar. Então, tudo é resultado de dedicação. A forma de como construir, isso, eu mostrei. Passo a passo de como construir de forma bem consolidada. Agora, o tempo e a distância, isso tem que vir de você. Dedicação. E com esse passo a passo, não tem como dar errado. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe também aqui nos comentários as dificuldades do dia a dia. Isso vira assunto para os próximos vídeos e para isso, eu te convido a se inscrever no canal. Ative o sininho, todo vídeo que eu publicar, o YouTube se encarrega de te avisar. Tem muito conteúdo bom para vir ainda e eu quero agradecer de coração a todos os inscritos, a todos os comentários. O canal está crescendo e isso é graças a vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigado também por me acompanhar até aqui. A gente se vê num próximo vídeo.